e Internacional deixa escapar a vitória e a liderança no Beira Rio. Boa tarde, segue a bafase do Internacional, vencia o São Paulo por dois a zero no Beira Rio, mas no segundo tempo veio o empate. Momento ternura entre os irmãos Richardson e Alexandro Momento de tensão na escalação do Inter A surpresa da Alessandro no banco de reservas É uma cena rara para uma partida que já não é normal. É o primeiro jogo do Inter após a derrota no Clássico. Quando tudo começa meio diferente, as coisas não vão bem. Guinha Azul chutando a gol. Hum, realmente tem algo estranho no ar. O primeiro gol colorado veio de um impedimento Alexandro abriu o placar O segundo foi uma réplica do primeiro. De novo Alexandro, de novo impedimento Quando a jogada foi legal, o goleador da noite perdeu uma grande chance Para aumentar a tensão, um pênalti de Guinha Azul Lauro defendeu a cobrança de Washington, mas o árbitro assinalou invasão na área do zagueiro Miranda do São Paulo. Ele deu falta que houve uma invasão do nosso jogador na cobrança de pênalti do Washington e ele disse que só o nosso jogador invadiu. Na abertura do segundo tempo, um recomeço ruim Gol de Hernanes O desempenho colorado piorou Mas o empate de São Paulo foi por acaso Jean tentou cruzar e acabou comemorando. Final dois a dois. Um resultado com gosto amargo O sentimento do torcedor eu tenho que compreender e respeitar inclusive A noite, que não começou bem terminou pior ainda O Internacional perdeu a chance de assumir a liderança do brasileiro já que o Palmeiras perdeu ontem para o Goiás e o Atlético Mineiro joga só hoje quando pega o Fluminense no Mineirão. O Inter é terceiro colocado com vinte e quatro pontos e sábado joga contra o Botafogo no Rio a sábado